Os 10 maiores animais do mundo Número 10 Este caramujo foi encontrado em partes do leste da África. Pode chegar até 8 centímetros de comprimento. Número 9 Originalmente encontrado na América do Sul e América Central. O sapo cururu é considerado um incômodo para a vida selvagem natural da Austrália. E tem poucos predadores por causa de sua pele tóxica. Número 8 A salamandra gigante da China é a maior salamandra e a maior de todas as espécies de anfíbios existentes no mundo. Número 7 Encontrado apenas em uma pequena ilha, na costa da Nova Zelândia, este animal é grande o suficiente para devorar uma cenoura. Número 6 O crocodilo de água salgada, é o maior réptil existente na atualidade, e pode ser extremamente perigoso para o homem. Acredita-se, que o maior crocodilo, foi capturado vivo depois de uma caçada de 3 semanas. Surpreendentemente, não foi exterminado. Número 5 Esse caranguejo é encontrado, em diversas ilhas tropicais, dos oceanos Índico, e Pacífico. Alimentam-se, principalmente de matéria vegetal, incluindo cocos. Também são conhecidos, pelo nome de ladrão de coco. Número 4 George, é um dogue alemão enorme, e considerado o cachorro mais alto do mundo. Ele consome mais de 110 quilos de ração por mês. Número 3 Esta espécie, vive até 15 anos, e come de tudo, desde pássaros e cobras, para outros sapos. Número 2 Encontrado nas selvas da América do Sul, o besouro titã é o segundo maior besouro do mundo, e pode crescer até 6,5 polegadas. Número 1 O caranguejo aranha do Japão, tem sido um grampo de pesca japonês, e podem causar ferimentos graves com suas garras poderosas. Se inscreva para receber os próximos vídeos. E também clique em gostei. E também clique em gostei. E também clique em gostei. Obrigado.